Bom, no dia 9 de abril de 1964, nós tivemos a publicação do ato institucional número 1. Este ato, ele foi publicado durante o governo provisório e interino de Ranieri Masili. E o que dizia este documento? Primeiro, que as próximas eleições, tanto para presidente da república, quanto para vice-presidente da república, aconteceriam de modo indireto. Este ato também estabelecia que o presidente da república poderia decretar ou prorrogar, pelo prazo de 30 dias, a prerrogativa denominada de estado de sítio. E o presidente da república também poderia, por esse ato institucional, remeter ao Congresso Nacional projetos de emendas constitucionais. Por fim, a partir do dia de publicação deste ato institucional, pelos próximos seis meses, ocorreria a suspensão das garantias de vitaliciedade e estabilidade de servidores públicos. E, por último, poderia ocorrer a cassação e suspensão de direitos políticos por até 10 anos, então pelo prazo de 10 anos de suspensão de direitos políticos, de mandatos tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, quanto a nível federal. Então aconteceria esta possibilidade de você caçar os mandatos e de você suspender os direitos políticos daquelas pessoas que estavam naqueles cargos pelo período de 10 anos. Olha que medida impactante, olha que medida importante. Então, sobre o ato institucional número um, são essas as principais medidas que você precisa conhecer. Curtiu? Então, acompanhe o nosso trabalho, não esquece de curtir o nosso vídeo, e, claro, teremos muito mais informações nas próximas publicações a respeito da nossa história do Brasil.